Qual das retas numéricas corresponde a 47 mais 22? Vejamos. Na primeira reta numérica, começamos no 47. Depois, adicionamos 20 para chegarmos a 67. E adicionamos mais 2 para chegarmos a 69. Se adicionarmos 20 e depois adicionarmos mais 2, estaremos a adicionar 22. Portanto, esta opção parece estar certa. Vamos lá ver porquê que as outras não estarão certas. Nesta, adicionamos 2 para chegarmos a 49. E depois mais 2 para chegarmos a 51. Não adicionamos 22, mas sim 2 mais 2, ou seja, 4. Para adicionarmos 22, temos de adicionar 20 e depois 2. Nesta opção, adicionamos 20 e depois 2. Porém, não começamos em 47, mas sim em 74. Aqui temos a representação de 74 mais 22. Não tenho dúvidas de que esta é que é a opção certa. Vamos resolver mais alguns exercícios. Qual das retas numéricas corresponde a 93 menos 76? Em todas as opções, começamos no 93. Aqui, na primeira opção, subtraímos 7 e depois subtraímos 6. Mas para subtrairmos 76, temos de subtrair 70 e depois subtrair 6, e não apenas 7. A primeira opção não me agrada. Neste caso, subtraímos 60 e subtraímos depois 7. Nesse caso, estaremos a subtrair 67 e não 76. Temos de subtrair 7 dezenas. 7 dezenas e depois 6 unidades. Nesta opção, subtraímos 7 dezenas, ou seja, subtraímos 70. E depois subtraímos 6 unidades. Esta é, sem dúvida, a opção certa. Então, vamos lá ver. Talvez ainda possamos fazer mais um, só pela piada. Qual das retas numéricas corresponde a 12 mais 87? Todas elas começam no 12. Vamos ter de adicionar 80 e depois adicionar 7. 8 dezenas e 7 unidades. Vejamos. Neste caso, adicionamos 80 e depois adicionamos 7. Portanto, esta é a opção certa. E aí E aí E aí Obrigado.